E aí pessoal, beleza? Voltando aqui com o nosso bloco de Imprex Nosso módulozinho de Imprex pra vocês Então vamos ver o Imprex Depois vocês vão comparar o PowerPoint com o Imprex Acabamos de ver o PowerPoint, vamos começar o Imprex, vem comigo Vamos conhecer o Imprex Olha o Imprex aí, olha ele aí Os menus Arquivo, editar, exibir, inserir, formatar, slide, apresentação de slides, ferramenta, janela e ajuda Janela e ajuda não cai Então vai até ferramentas Até ferramentas, vocês devem acompanhar Perfeito? Arquivo, editar, exibir, inserir, formatar, slide, apresentação de slides e ferramentas Esse é o cara Esse é o cara, é o Imprex Então do Imprex nós temos que saber, olha, o normal Normal, o nome dessa estrutura aqui se chama normal Não é isso? O nome dessa estrutura se chama normal Olha aqui, normal, dentro desse vídeo Tem uma estrutura de top, nota, organização de slide, mas é normal Perfeito? Normal o nome dessa estrutura Ok? Então Eu vou passar aqui agora Menu por menu E vou marcar os comandos mais cobrados em provas Combinado? Então no menu arquivo Temos o exportar Salvar como Modelos Esses são os mais cobrados no Imprex Então menu arquivo, já foi Vamos editar No editar eu não vou marcar nenhum Exibir Normal Slide Mestre Slide Mestre de notas Slide Mestre de folhetos Transição de slides Animação Somente esses Somente esses No editar, somente esses No exibir, né? Somente esses No inserir agora Tudo que não existe eu vou inserir, né? Então inserir figura, áudio, gráfico, tabela, multivídeo, objeto Ok? No inserir eu vou marcar pouca coisa também Eu vou marcar tabela Multimídia Hyperlink Número do slide Vou marcar esse No inserir Tabela, multimídia, hyperlink, número do slide Formatar 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 eu vou marcar nada Slide Eu vou marcar novo slide Duplicar slide Inserir slide Inserir slide de um arquivo Excluir slide Novo mestre Alterar slide mestre Excluir mestre Ocultar slide Exibir slide Renomear slide E transição de slides Pronto O que eu não marquei O que eu não marquei nos outros Eu marquei no inserir Novo slide Duplicar slide Inserir slide de um arquivo Excluir slide Alterar slide mestre Novo mestre Excluir mestre Exibir slide Ocultar slide Renomear slide Transição de slides O que eu não marquei nos outros menus Eu marquei no inserir No slide No slide Apresentação Apresentação Temos uns bons aqui também Iniciar no primeiro slide Iniciar no slide atual Vou pedir para vocês marcarem Esses atalhos que caem demais Iniciar no primeiro slide é F5 E iniciar no slide atual é Shift F5 Então no primeiro slide Iniciar no primeiro slide é F5 No slide atual No terceiro No quarto Em qual você estiver Shift mais F5 Apresentação de slides personalizada Vou marcar também E configuração de apresentação de slides Também vou marcar Muito importante Esse menu Apresentação de slides Ferramentas Ó Vou me encher de razão Vou marcar nada Não vou marcar nada Em ferramentas Janela Também não Ajuda Também não Perfeito Não sei se vocês perceberam Mas eu marquei Os comandos Direcionados aos slides Porque São esses que caem no ímplex São esses que caem no ímplex Direcionados ao slide mestre Novo mestre Escurir mestre De apresentação de slide personalizada Ocultar slide Renomear slide São esses que caem Os outros Só são formatação de texto Isso aí é o Word Um pouquinho no Excel Ok? Então aqui no ímplex As questões de prova No PowerPoint também São direcionadas ao slide Tudo slide E slide mestre É o que mais cai Né? Beleza? Então vamos continuar Menus do ímplex Acabei de ver com vocês Olha lá Arquivo Tudo que eu faço com o arquivo Está em arquivo Eu abro o arquivo Eu fecho o arquivo Eu salvo o arquivo Novo arquivo Imprimi um arquivo Tudo que eu faço na edição Está em editar Na edição é no corpo No documento do ímplex Né? Eu desfaço ações Eu refaço ações Tudo que eu fizer No documento do ímplex Está em editar Eu copio Eu colo Eu recorto Exibir Tudo que existe Na estrutura do meu documento Tudo que existir Está em exibir O que não existe Eu vou Inserir Formatar O que existe Puder ser alterado Tudo que eu puder alterar Tudo que existe Puder ser alterado Está em formatar Tabela Tudo que eu faço Na tabela Ou com a tabela Ferramentas Tudo que eu faço Tudo que pode ser configurado Ou personalizado Principais menus Comandos do ímplex Olha aí Arquivo Fui bonzinho Novo Salvar Salvar como Exportar como Editar Desfazer Refazer Copiar Reportar Colar Colar especial Selecionar tudo Vocalizar e substituir Exibir Normal Slide Mestre Transição de slide Animação Navegador Inserir Cabeça de rodapé E pernil de tabela Formatar Caractere Eu botei caractere Porque fonte Não existe aqui Parágrafo Marca Com licença Meu amigo Minha amiga Eu sou o professor Lack Inicialmente quero pedir Desculpas Por ter interrompido Seus estudos Mas Essa aula É uma aula Demonstrativa Aqui do site Lack Concurso Quero dizer para você O seguinte Que você pode assistir O restante dessa videoaula Você pode ter O material de apoio Dessa videoaula E muito mais Nosso curso Completasso Predital Para o INSS Valor do curso Valor do curso Custa 10 parcelas De 45 reais E nós temos uma promoção Essa promoção aqui Até o dia 3 do 6 Ela custa 10 parcelas De 30 reais Mas vamos fazer o seguinte Você que está assistindo Esse vídeo Até para prestigiar Até uma forma De amenizar A interrupção Do seu vídeo Você vai falar o seguinte Olha Você vai entrar em contato Você vai clicar aí Tem um link Do WhatsApp Você vai falar o seguinte Eu quero a promoção Eu quero O código Promocional Do curso Predital Do INSS Que o professor Lack Falou No vídeo Então tem um link Aqui embaixo Tem um link Aqui embaixo De um WhatsApp Você vai direto Para o atendimento Lembra-se Que o atendimento Tem horários comerciais De atender E ali vai te fornecer Um link Para você pagar 10 parcelas De 30 reais Cara Um curso super competitivo É um curso Na qual nós estamos Dedicando muito Inclusive No último concurso Em 2016 Eram 2.200 vagas Se eu não me engano E nós tivemos 204 pessoas Alunos Que nós ajudamos A ser aprovado Nesse concurso 204 pessoas Então o curso nosso É muito bom É o melhor curso Benefício Eu peço para vocês Um voto de confiança Meus amigos Um forte abraço Espero vocês Tchau, tchau